Logo após esta coletiva, estarei com o governador do estado, o governador Amazoninho Mendes, para uma visita a ele. Não pude fazer a visita ao prefeito, ele está viajando, está no exterior, parece que hoje está na Tailândia, se não me falha a informação que me deram. Mas muito feliz também de poder voltar ao estado do Amazonas e finalizo a minha visita hoje na Ronda, a Ronda da Amazônia, numa demonstração clara de apoio ao polo industrial do Amazonas, a Zona Franca, uma posição muito clara da minha parte, pró-mercado e pró-existência e manutenção da Zona Franca e do polo industrial de Manaus. José Augusto, que você já fez com a minha porta, duas perguntas numa só. Tem data para o senhor voltar na próxima visita e que frutos o senhor espera acolher dessa visita de hoje? Obrigado pelas perguntas, Augusto. Ainda não tem data para voltar, mas aqui voltarei. Recebi, aliás, hoje vários convites para retornar. E muito provavelmente eu farei isso nos próximos meses. Inclusive com a Bia, minha esposa, que gosta muito da região e vem até com mais frequência do que eu aqui a Manaus. Frutos importantes. O contato com o setor empresarial, com as lideranças empresariais, que lutam de forma muito correta na preservação dos seus direitos, na preservação dos valores conquistados aqui no Amazonas. Repito, sobretudo, no polo industrial de Manaus e na sua Zona Franca. E também a perspectiva de que a retomada do crescimento possa incrementar a geração de empregos e futuramente de novos investidores que ainda não estão aqui no polo. E o melhor conhecimento também das perspectivas dessa região. Interagir, dialogar, conversar com lideranças empresariais é sempre um processo intenso de aprendizado. E políticas públicas no Paris se fazem com diálogo. Quer lembrar que o estado de São Paulo representa quase 40% de todo o consumo dos produtos fabricados aqui no polo industrial. E a cidade de São Paulo, o núcleo metropolitano de São Paulo, quase 20%. Portanto, nós somos os maiores consumidores dos produtos fabricados aqui no polo industrial de Manaus. E a minha visita também serve para endossar a importância da preservação dessa relação de um mercado que produz e um mercado que consome. Prefeito, o senador Aécio acabou de anunciar que vai colocar o Alberto Goldmann como presidente interino do PSDB. O que o senhor acha dessa troca, né, para a destina do Tasso, ainda mais nesse momento de fim de mandato do Aécio? Bem, o senador Aécio Neves ainda é o presidente do PSDB, portanto ele está dentro do seu direito. Me parece adequada a medida no sentimento de que, dado ao fato de que o senador Tasso Gerissati se anuncia como pré-candidato para as eleições do próximo dia 9 de dezembro, quando a nova executiva do PSDB será eleita, em questão de equidade e de justiça, que ele se afaste da condição de presidente. Porque o outro candidato, o governador Marconi Perigo, não tem essa condição. Portanto, nessa situação me parece justo, porque dá equidade, dá uma condição de igualdade. Enquanto na condição de presidente em exercício, obviamente você estabelece um favorecimento, dado a força e a expressão da máquina e dos recursos que o fundo partidário oferece ao PSDB. E quero também aproveitar para deixar um registro de que é bem-vinda a presença, na condição de vice-presidente agora, em exercício, a partir de agora, do ex-governador Alberto Gomes. Nenhuma restrição a isso. Creio eu, uma medida saudável, boa, para que o PSDB possa ter uma eleição pacífica e construtiva no próximo dia 9 de dezembro. O site Amazonas Atual, sinta-se bem-vindo à Amazônia. Obrigado. O senhor vem da iniciativa privada e deu vários exemplos de como isso funciona na questão pública. Eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre o uso do dinheiro público em eventos privados. Bem, tudo depende. Nós mesmos, em São Paulo, apoiamos o São Paulo Fashion Week, para ser um exemplo concreto, que é o maior evento de moda do Brasil. Tem parte do investimento público, que é uma parte menor, e a parte majoritária do investimento privado. E é um evento que traz vantagens e benefícios importantes para a maior cidade do país. Não só fluxo turístico, movimento na chamada economia criativa, hotéis, restaurantes, bares, táxis, aplicativos, mão de obra temporária, tradutores, prestadores de serviços, montadores, organizadores de eventos, modelos, músicos. Enfim, isso é muito positivo. São Paulo investe também em outros eventos. A própria Fórmula 1, que acontece no próximo final de semana, em São Paulo, atrai mais de 250 mil pessoas que ocupam completamente a sua rede hoteleira. E é um investimento majoritário privado, mas é também um investimento público e tantos outros. Vejo isso com normalidade, desde que feito com critério e com total transparência. Não, amigo, eu pretendo continuar no PSDB, muito honrado com os convites que de fato recebi de outros partidos para a eventualidade de uma mudança. Todos esses partidos com os quais conversamos, alguns que de forma muito generosa fizeram o convite a mim, são partidos que fazem parte da nossa base aliada na cidade de São Paulo. Nós temos hoje 16 partidos fazendo parte da base do governo na cidade de São Paulo. Todos esses partidos com os quais conversamos fazem parte dessa base. Eu acredito, entendo e vou trabalhar para que possamos ter a união dos partidos, partidos de centro, dos partidos que têm uma linha de equilíbrio, uma linha para o mercado, possam estar unidos em um determinado momento em torno de um projeto, de um programa, de uma proposta para o Brasil e, obviamente, em torno de uma candidatura. Mas tudo a seu tempo. O prefeito aqui é Paulo Paixão, Grupo Rede Amazônica. Quais foram os principais pontos que o senhor abordou na sua palestra como empresariado amazônense? O tema social e o tema econômico. O social é a prioridade que a cidade de São Paulo ofereceu a saúde, educação, segurança pública, assistência social e habitação, habitação popular, que são prioridades da nossa gestão. E no plano econômico, geração de emprego, geração de renda, através de novos investimentos, investimentos que São Paulo está buscando nos grandes polos emissores, grandes polos investidores. Estados Unidos, Alemanha, o Médio Oriente, também o Japão e a Coreia do Sul e a própria China, que, aliás, hoje é o maior investidor mundial, está capitalizado, tem muita saúde financeira e muito desejo de aumentar investimentos aqui no Brasil. São políticas públicas que apresentam bons resultados em São Paulo, ainda que numa fase inicial. Estamos apenas com 10 meses à frente da maior prefeitura do país, da maior cidade brasileira. E missionei também, Paulo, que eu prefiro fazer, e circunstancialmente, ter que corrigir algumas falhas, do que a omissão. A omissão, com medo de errar, é a política mais fácil, mas eu prefiro a mais difícil, que é fazer, corrigir falhas, corrigir erros e ter bons resultados. E nós temos tido mais bons resultados do que dificuldades em São Paulo. Sou muito grato também ao setor privado e aos setores produtivos que estão na nossa cidade, acreditando na nossa gestão, tem feito vários investimentos sem nenhum tipo de moda matriz. E sua última pergunta, o prefeito precisa seguir agindo. Aliás, não está com o governador, mas diga a vontade. O prefeito, boa tarde, Bruno, da Rádio Romar. O prefeito, Bruno, da Rádio Romar, eu gostaria de saber a sua opinião e até a sua posição hoje, com relação às negociações que já existem, com relação à corrida presidencial do próximo ano, dentro do seu partido e também no ambiente mais amplo. Bruno, obrigado pela pergunta. Eu entendo que o PSDB, primeiro, precisa estar pacificado. Nós temos uma etapa antes disso, que é o dia 9 de dezembro, na Convenção Nacional do PSDB. Nós precisaremos estar unidos, ou seja, o PSDB precisa estar pacificado, fazer uma eleição, eu diria, positiva, contagiante, no próximo dia 9, se possível, for com um único candidato. Se não for possível, evidentemente, a disputa faz parte da democracia. E a partir deste momento, trabalhar para aglutinar outros partidos que formaram uma frente ampla pelo Brasil. Essa frente ampla deve apresentar propostas muito claras, programa de governo e um programa para, sobretudo, os mais pobres, os mais humildes, a população mais sofrida do país, que é essa que integra os 14 milhões de desempregados e os 8 milhões de subempregados no Brasil. Qual é a proposta que pode ser feita para a recuperação do emprego e a melhoria da qualidade de vida, sobretudo na saúde, na educação e na habitação para essa população? Então, este é o caminho. E, união, se os partidos não se unirem no Brasil, essa eleição será entregue muito antes do tempo, aos dois extremos, ou à extrema-esquerda com o Lula ou à extrema-direita com o Bolsonaro. Vai precisar que os partidos tenham juízo, discernimento e muito diálogo. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado.